Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui fala o Peck E dessa vez a gente vai jogar um jogo bem legal galera Última vez a gente jogou um jogo chamado A Good Husband Ou seja, um bom marido, vocês gostaram bastante E dessa vez a gente tá jogando um jogo chamado Uma Boa Esposa Uma boa esposa galera, porque a gente é homem e a gente sabe como é ser um bom marido Vamos ver se a gente sabe como é ser uma boa esposa Eu não sei porque eu casei né, então vamos ver Eita pega É o mesmo jogo, o mesmo criador não é? É, só que é um pouco diferente, tá vendo? É, eu acho que é uma outra família pelo jeito né Vamos ver se eu acho que eu consigo achar meu marido Cadê meu jantar mulher? Ó, vou cozinhar o jantar pra ele Que que é isso? Nossa, tá cozinhando tudo errado, tá não? Pelo menos o bife não tá preto igual o marido fez Aqui esse jantar aqui é homem Aqui esse jantar Dá um beijo nele Ó o jantar, tá o jantar aí mulher Ó, tô dando beijo nele, ó amor subindo, ó amor subindo Ó, esse é mais legal hein galera, esse é mais legal Ó amor, ó dono de amor Ó amor aqui ó, eita aqui, ó amor não, beijar nuca não Enfim galera, vamos ver o que a gente pode fazer aqui pra agradar nosso marido No caso o marido é mulher aqui O ruim da câmera esse aqui é o outro Não, acho que ele já comiu o jantar já Acho que ele já comiu Será que eu posso jogar um CS aqui? Não posso É que tá, você é uma boa esposa, entendeu? Você não ama uma esposa Também que tá, fui uma boa esposa, jogou contra o strike É que ó, aqui não dá pra entrar Deixa o que que tem aqui Deixa o seu marido Não, eu quero chamar o marido não Vou agradecer o homem ainda Oi, você viu que brigou comigo? Corra na próxima vez fazer o almoço Ah, aqui tá o almoço, esqueci de pegar pra ele É que eu não vi É que isso é o almoço aqui, ó Meu bem Tem que chamar o meu bem O que que ele vai reclamar? Ele vai reclamar? Nossa, você é muito preguiçosa Oh, que triste, hein Tentou falar aqui Oh, que triste mesmo, hein Vou ligar aqui a lava a louça, galera Vou lavar algumas bolhas Fazer bolhas Lavar bolhas Lavar algumas bolhas Galera, acho que dá pra fazer aqui também Esse aqui é legal, hein O gráfico desse aqui é mais bonito Pegar a cerveja Vamos pegar a cerveja pra ele Você pegou a cerveja? Esse aqui é uma cerveja ou um pedaço de... Sei lá, o que que é isso? Pedagem de alumínio, Mike O famoso pedaço de alumínio Aqui, eu tô com a cerveja Nossa, você demorou demais Oh, que homem chato Oh, ele pediu a cerveja Acho que demorou 15 segundos, hein Esse cara é chato, hein O que que tá, fi Vamos ver o que que tem aqui nos outros quartos Que eu posso fazer Aqui, vamos lavar a roupa Go Loud Lavei a roupa, galera Vamos ver que dobrar as roupas Oh Legal que ela transforma o rosto pra outra cor, ó É mágica, mulher É o poder, né Cadu tem o poder O poder, fi Vamos ver aqui no segundo andar O que que tem aqui agora? O que que tá? Será que o marido não quer mais alguma coisa Ou você vai ignorar ela por um momento? Fih, vou ignorar por um momento Porque o homem, você tem que deixar ele meio atiçado Assim, ó Tem que deixar um pouquinho Deixa o que dá pra fazer aqui Não dá pra entrar aqui Não dá pra me arrumar no espelho Será que tem uma arma que dá igual no outro? Não tem não, né Você tá doido? Tá pegando uma arma já? Aqui, ó Não tem arma mesmo, hein Grab gun, hein Nossa, brigou comigo Fiz de raiva da próxima vez Vou pegar arma, vou pegar arma, fi Ah, não, hein Esse aqui eu vou pegar arma Esse aqui eu tô bravo Aqui, ó Dá descarga no banheiro Tem como tomar o banho Tomar o banho de bolha Bubble bath Você lavou agora há pouco, mas viraram 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 a bolha de tomar banho, ó Rapaz A iluminação ali tá forte, hein É Você vê o que o marido Nosso marido quer agora Daqui a pouco ele vai te dar aquele Aquele mata-leão Aquele mata-leão lá, hein Enfim O que ele tá querendo aqui, ó Deu beijo, vou cozinhar mais O que que ele ficou no negócio vermelho Passando aqui É o mouse? O que que é isso, sei lá Sei lá, fi Vou dar mais comida pra ele Vou pegar a cerveja rapidão Aqui, ó Pra comer Nham, 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 nham Acho gostoso Pegar a cerveja também, ó Pra acompanhar Deixa eu deixar aqui agora Dá um beijo aqui, ó Oh, foi o que demorou demais, hein Foi o que eu sou muito preguiçoso O que que eu acho que você O que que eu acho que eu devo fazer? Pega a arma Será que dá pra assistir TV? Não dá, hein Oh, não dá, hein Por que que tem esse computador? Nem cadeira aqui Meio que eu vou sentar Você joga que é meio machista, hein Quando você joga com a versão do homem lá Tem mais possibilidades, hein Você percebeu? Verdade, hein Caraca Você tá Que que você tá fazendo? Você pegou um monte de roupa da esquerda E botou pra direita Bife, tô bala É nesse ciclo finito Você coloca coisa na esquerda E coloca na direita Aí você dobra a roupa É assim que dobra a roupa Vou lavar aqui mais um pouco, galera Lavar mais um pouco Ligar a máquina Enfim, Pega Eu acho que eu vou matar o marido Porque eu tô beijando Não, calma aí Tô trazendo cerveja A solução A solução não pode ser matar o marido não Deve ter alguma outra coisa aí O divórcio Não sei, alguma coisa Deu um beijo Fica que pode fazer Aqui não tem muita coisa pra fazer não, hein Deu um beijo É, Fim Tem que agradar o homem Aqui não tem muita coisa pra fazer não Eu acho que eu ouvi a campainha Eita, pega Aqui, ó Deixaram o marido Eu deixei a esposa Eu quero fazer algo diferente, Fim Acho que eu vou pegar a arma lá atrás mesmo Pega a arma Vê o que acontece se você pegar a arma Vamos ver se acontece com a campainha Eita, aqui deixa uma arma na cabeceira Tudo bem que tem família nos Estados Unidos que deixa É porque lá nos Estados Unidos tem a cultura das armas A não sei se você sabe Que tipo Todo mundo lá tem uma arma É meio bizarro isso Não todo mundo, né Mas é a grande maioria Não, amigo Todo mundo Tem uma portinha aqui atrás Você vê que tem uma porta no quarto Aqui Mas não dá pra entrar Mas se eu virar a câmera Parece que dá pra ver algo lá dentro Porque dá pra ver atrás da parede, ó Não tem nada lá não, ó Só uma porta imaginária mesmo Enfim, tem uma O que que era ali? O martelo Thor? O martelo Thor vem aqui em casa? Olha ali Sei lá Vem aqui em casa Pegar arma Tem como que eu atira aqui, ó Olha, a movendo Olha só, mudou, tipo Ficou meio turvo, né Ficou meio turvo Mas vai fazer isso com a arma mesmo Olha no espelho Olha no espelho com a arma Vê se vai fazer isso mesmo Tipo Taxi Driver Olha, vou ter que matá-la Ó, viu um barulho, ó Você fez eu fazer isso Bateu nela Agora acabou, acabou, acabou Tem coisa, galera Que você aguenta tempo demais Acabou Comigo não tem essa Não vou meter bala Cadê? Cadê você, Fim? Aqui, ó Mate ele Que que é? Você viu? Eu tirei e espalhou um bilhão de sangue Não valeu a pena O que eu falei Não valeu a pena Mas cria uma nova partida Tem como que acabou, assim E vai embora Só pra ver o que acontece Vambora então, galera Vamos criar outra partida Que ir embora Vamos lá, galera Vamos tentar ir embora Sem matar o marido Tu não quer matar ninguém mais, não Mas o que que eu faço, Pé? Vai direto Vai embora direto Onde está agora? Vamos comprar o jantar Quer saber? Dane-se o jantar Vai embora Dane-se o jantar Vai embora Com a cerveja na mão Foi embora pra onde? Pro escuridão? Você foi pro... Sei lá Foi pro The End, galera Sabe lá naquela dimensão O que eu achei o The End? Enfim Não vai ficar andando Até ficar Até assumir a tela? Até assumir Eu acho que sim Vamos ficar vendo Até assumir, galera Tô usando Mas o outro do homem Era mais legal Sabe por quê? Por quê? Tipo, ele ia embora Num carrão Com a música de rock Que é o fundo E que é o mulher Andando no escuro E no outro Tinha mais possibilidades Podia, sei lá Coisa a grama Tinha um jardim Enfim O jogo é machista Tem que perceber isso Você viu? Verdade Meio diferente Eu talvez o cara Fez uma versão diferente Foi o primeiro que ele fez Depois ele fez do marido Já que eu tinha Conhecimento maior de programação Ele fez melhor Acho que o do marido Parece ser mais atual Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui de hoje De como ser uma boa esposa Não seja uma mulher Sem galera Não seja uma mulher submissa Acho que os dois O marido e a mulher Tem que dividir as coisas Para se fazer Exatamente Exatamente Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Bate no like Se inscreva no canal E até mais Tchau Tchau